E agora a gente vai falar de um assunto muito importante. No dia 3 de maio de 1888, a princesa Isabel de Orleans e Bragança, exercendo a regência pela ausência do pai dela, o imperador Dom Pedro II, que estava fora do Brasil, abre o ano parlamentar com um discurso que pedia o fim da escravatura. No dia 8 de maio, foi enviado o projeto de abolição da escravatura ao parlamento. No dia 10, o texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados. E no dia 13 de maio, pelo Senado. No mesmo dia, a lei foi sancionada pela princesa. Tudo em regime de urgência e com forte oposição dos escravistas. Nascia então, pelo menos no papel, uma nova era de liberdade. Estima-se que a Lei Áurea tenha liberto mais de 700 mil escravos. A abolição da escravatura foi resultado da luta realizada pelo movimento abolicionista, pela sociedade civil e pelos escravos durante as décadas de 1870 e 1880. Ela, no entanto, não foi acompanhada de medidas que integrassem a população negra na sociedade brasileira. Na verdade, uma série de leis, elas tinham como função não promover essa integração, tanto antes quanto depois da abolição da escravidão. A abolição aconteceu em 1888, mas, por exemplo, em 1837, pessoas pretas já não poderiam participar da educação, assim como dizia a lei, pessoas que sofriam de moléstias. Imagina só a situação. Em 1850, nós temos também a Lei de Terras no Brasil. Essa Lei de Terras poderia ter facilitado o acesso a terras a todas as pessoas, inclusive os imigrantes, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, ela dificultava e fazia com que as propriedades permanecessem nas mãos dos mesmos. Mesmo depois de abolida a escravidão, você pergunta assim, ah, isso então deve ter mudado. Não, não mudou. O dia da abolição da escravatura foi resultado, dentre outros, do movimento abolicionista, da pressão internacional sobre o Brasil, única nação americana a manter a escravidão e as mudanças nas relações de trabalho com a Revolução Industrial. Nesse cenário, em que as elites não desejavam abolir a escravatura, uma série de leis foram tomadas para acabar com a escravidão de maneira gradual. Então, isso passou uma imagem de que, simplesmente, em 13 de maio de 1888, numa canetada, foi abolida a escravidão no Brasil. Não, não foi isso. Houve um processo longo que corre todo o século XIX, 1800, mas, sobretudo, a partir de 1860, a coisa começa a ficar bastante intensa. Então, nós temos várias camadas sociais que estão engajadas nesse processo de abolição da escravidão. Isso não sai só da caneta da princesa Isabel, da pena da princesa Isabel. E nós temos jornalistas, militares, padres, todos engajados. E o movimento abolicionista também tem uma presença forte das pessoas pretas, dos próprios ex-escravizados ou jornalistas pretos, engenheiros, por exemplo, no Brasil, que engajaram, que lutaram por essa causa. Então, não foi algo que surgiu do nada em 1888, mas tem um longo processo que envolveu a defesa disso por parte de toda a sociedade. A escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira. O ex-escravo, abandonado à própria sorte, encorpou as camadas de marginalizados que constituíam a maioria da população. Não possuíam qualificação profissional e o preconceito era latente. Expulsos das fazendas e, após vagarem pelas estradas, foram acabando na periferia das cidades, criando nossas primeiras favelas, vivendo de pequenos e esporádicos trabalhos, normalmente braçais e sem remuneração valorizada. O Joaquim Nabuco, que foi um desses abolicionistas, que lutou pela abolição em 1888, ele dizia assim, olha, uma coisa é nós abolirmos a escravidão agora, outra coisa é a gente tirar ela do coração. O Brasil, ele construiu uma estrutura de poder que faz com que o negro seja identificado como violento. Então, tudo isso são consequências desses, vou arredondar, 400 anos de escravidão que esse país viveu. A gente acredita que é o trabalho de conscientização, de reflexão, de busca, de entendimento. O Brasil é um Brasil que foi feito às mãos negras, a gente acredita que com muito trabalho, com muito desenvolvimento, com muito apoio e trazendo as pessoas para a próxima, é que a gente vai conseguir conquistar ainda mais esse espaço e acabar, livrar-se desse preconceito que é uma doença. A luta pelos direitos dos negros ainda é necessária e urgente. Urgente, urgentíssima, né? A gente tem um trabalho muito pontual em Paracatu, já visto que a gente criou aqui o Departamento de Igualdade Racial, a gente tem feito um trabalho muito importante nesse processo de identidade, de buscar quem são essas pessoas, de levantar, tratar e trabalhar os direitos e os deveres e todo o processo do negro, do povo preto de Paracatu, mas ainda tem muito a avançar. A gente tem várias conquistas, vários objetivos a alcançar ainda. A gente tem tido, assim, grande retorno da população negra em Paracatu, mas a gente sabe que o trabalho é necessário e que é preciso trabalhar ainda mais. Mais que uma data para se comemorar, 13 de maio, é um dia de reflexão. A luta ainda é grande e de todos nós. Os danos da escravidão ainda não foram reparados. Estamos traçando a história de um futuro melhor, mais igualitário. Um mundo de mais respeito, gente que constrói.